Olá pessoal, tudo bom? Liguei só porque o meu sogro deu um passeio pra nós na praia E nós vamos aqui um tempinho, né? Ele deu de presente pra nós E agora ele também mandou um presente pras crianças Pra gente poder usar na praia, né? E as crianças, nós vamos dar pra as crianças abrirem agora Então vamos lá E aí? E aí? E aí? Oh my... Oh my... E aí? 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 Fala oi Bom dia pessoal, tudo bom? Ontem vocês viram, né? Eu gravando com as crianças ganhando o flashlight Com o meu sogro deu pra elas brincarem quando a gente foi pra praia Agora acordei, já quis dizer assim que abrisse a loja Pra não pegar muita gente, mas tá cheio de gente Vou usar minha máscara e vou ver se eu acho Devolver umas coisas que eu precisava E aqui nos Estados Unidos é bom, porque quando você compra a coisa que não funciona Você pode devolver Tínhamos comprado uma roupa de cama faz tempo Mas não usou e daí começou a quarentena, não deu pra vir aqui Então passou tudo isso, faz tempo já E eu vou devolver, não vou conseguir, já tem tempo pra devolver pra pegar o dinheiro de volta, né? Se passar daquilo você pode pegar a Store Credit, que é crédito da loja Então é isso que eu vou fazer, e daí com crédito eu quero comprar o maiô, né? Pra mim, porque eu só tenho um e eu uso, eu uso, lavo, uso, lavo, uso, lavo Então eu vou comprar outro Então vamos lá, mas não vou gravar por aqui Eu quero ir rápido e sair rápido Mas vamos lá Cheguei, demorou mais do que eu pensei que ia demorar E a gente, o povo tá com... Olha esse cabelo, como se não tivesse nada não, viu? Quando se fosse tudo normal É a primeira vez, acho que eu tô vindo numa loja Leço da quarentena As lojas estão mais vazias do que o normal, parece Eu fui no TJ Maxx e na Homewood E parece que tem bem menos coisas do que normalmente teria Mas tá lotado Agora vamos para casa Devolvi Ah, não pode provar roupa Então o que eu peguei, eu vou ter que provar em casa Aí se não servir, aí eu tenho que voltar pra trazer Mas é isso Vou pra casa E o papai tá com as crianças These are kittens He said I was hoping for a cat Oh, no One next one Cats Star Star, Yeah Pet Star L... Lady 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 Agradeço à Sofia Grace lendo porque ela pegou eu comprei o livrinho de capítulo pra ela tava lendo inglês, que ela precisa praticar o inglês dela. Tô falando com vocês e arrumando aqui, porque eu acabei de gravar um vídeo. Eu preciso praticar o inglês, porque eu fico tão focada no português e eu acabo esquecendo que tudo aqui é inglês, né, minha gente? Então, eu preciso focar mais no inglês do que no português, e eu faço o contrário. Ela já terminou de ler o livro. Você acredita nisso? Deixa eu pegar o livro que eu quero mostrar pra vocês, porque é uma gracinha. Uma gracinha. Inclusive, vou até mostrar. Eu... Ah, esses dias não tá sendo muito fáceis pra mim, por vários motivos, né? Então, eu fiquei meio sem vontade de gravar. Então, esse vlog aqui tá todo errado. Tá um pouquinho de cada coisa todo dia, desse fim de semana aqui prolongado. Minha cunhada, muito bonitinha, me mandou, veio aqui quando eu não tava aqui e me trouxe bolachinhas. Ah, quando eu fui na loja, né? Que eu falei pra vocês. Eu cheguei aqui e tinha cookies que ela trouxe pra mim. E aí, minha sogra e meu sogro me mandaram esse vaso de flores. Olha que lindo. Eu amei. me mandaram dos meus sentimentos, né? Pra... Da minha avó que faleceu. E... Minha cunhada me deu bolachinhas maravilhosas. Eles são muito queridos. Tô meio estranha. Sentimento meio estranho. Mas, de qualquer forma, deixa eu mostrar pra vocês o livro. É esse aqui o livro. Não reparo na minha unha, tá? Mr. Potter and Tabby. Gente, é uma gracinha. É uma coleção. Acho que tem 19 livros. Ela já leu. Uma sentada, ela leu. Não foi fluente, né? Teve algumas palavras que... Ela teve dificuldade, mas foi bem legal. Vou mostrar o livro aqui por dentro pra você. Não tem muito escrito, mas a historinha é tão linda. Tá vendo? O estilo dele. Uma gracinha a historinha. Esse aqui é por The Tea. Inglês. Não sei se tem em português, mas esse é o livro. E... Eu comprei esse pra ela desenhar, porque ela... Ela ama desenhar. Aí, eu achei esse livro aqui, ó. Vou dar pra ela... Poder desenhar. Não deve ser muito fácil, não, mas eu achei tão bonitinho. A verdade é que eu peguei essa recomendação no Instagram de alguém. Não lembro de quem. Mas eu gostei. Vou dar pra ela. Olha, quero mostrar também esse livro. Que eu vou... Né? Tô lendo agora. E esse aqui. Esse aqui que... Anne of Green Gables. Porque nós assistimos os livros... Os livros, não. Nós assistimos o filme. E... É em quadrinho, gente. Eu vi os reviews. Tava bem positivo. Não comecei ainda, mas eu vou começar. Elas amaram as duas. Agora elas ficam falando que elas são os personagens do filme. Tô com o preço pra ler com elas. E esse aqui. Sam and his shepherd. É... pedidos em Salmo 23. Eu vou ler depois pra elas. Aí eu falo pra vocês o que que eu achei. Mas tem esses aqui que são os livrinhos do momento. Comecei ontem o meu estudo de Salmos. Acho que ninguém fez, né? O estudo de Salmos do Bible Study que eu vou fazer com a Jan Wilkham, a autora lá que eu sou fã. Então, comecei ontem. E vamos lá. E é isso, meu poço. É isso, é isso. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa. Eu mudei a mesa, tá vendo? A mesa ficava aqui. Agora eu mudei aqui onde tem aquelas coisas e vou mudar também. Mas o Joel saiu agora com as crianças e eu tô aqui quietinhado. E é isso. Não sei se eu vou gravar mais. mas se eu gravar eu gravo e se eu não gravar eu vou ir falar tchau pra vocês, tá bom? Mas desculpa que esse vlog tá todo errado. Todo cheio de coisinha, pedacinho de coisa. Mas é como eu estou me sentindo no momento, né? É o que tem pra hoje. Oi, pessoal. Nós temos um calendário de oração aqui desde janeiro, né? Foi janeiro que eu comecei? Foi, né? Agora, esse mês nós estamos em setembro a Sofia e a Júlia decidiram que elas querem um calendário de oração que não é mais da família é só das duas e elas escolhem o motivo que elas vão orar pelos amiguinhos dela. É isso mesmo, produção? Sim. Eu tô preenchendo. Misericórdia, Júlia. Você pode cair, mulher. Confiança é tudo, hein, minha filha. Cuidado, vocês vão cair. E esse aqui é o calendário que nós vamos preencher. Então, elas escolheram já amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. O que mais? Papai, meu papai. Fidelidade. E fidelidade. Mancidão. E depois? Domínio papo. Eu tô feliz que eu vou nessa praia. Para os olhos. Para os olhos. Para os ouvidos. Para que? O que dos olhos e o que dos ouvidos? Para escutar as coisas boas. Para escutar as coisas boas e os olhos. Para ver a coisa boa. Ah, ok. Boca. O que sobre a boca? Para falar coisas boas. Ok. O que mais? Mão. Para fazer coisas boas, gestos boas. Vem que você acabou de comer sanduíche. Sério. E não cheio. O seu fio tava meio ardido, né? Ah, o meu tava ardido. É da Spice. Olha esse Matheusinho, Cooke. Que chora muito. Ele já tá caminhando. Segura os seus sapatos. Você escovou seus dentes? Não. Não, mas ela vai agora, não vai? Você fez a mesa? Você vai dar todo o seu dinheiro pra mim? Não. Você ficou quietinho na oração? Sim. Quando você vai ganhando? Tô. Ju, você guardou seus brinquedos? Sim. Você guardou seus sapatos? Você vai escovar seus dentes? Sim. Você fez a cama? Você fez a mesa? Você vai escovar seus dentes? 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 O que é isso?